MÁRIA 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 Na noite bendita os anjos do céu descendo anunciam a paz que nasceu Vinge Sainte Maria, rogai por nós. A Deus apresenta seu filho menino. Nos braços da aurora vai o sol divino. Sainte Maria, rogai por nós. A Jesus procuram José e Maria. No templo encontram com grande alegria. A Jesus procuram José e Maria, rogai por nós. Amém. 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 Amém.